Como que é? Meu nome é Lagartixa Ah, tá Vocês estão rindo por que, gente? Ué, normal, não é? É normal Quem que deu esse nome pra você? É, não sei Não sabe? Lagartixa E o sobrenome? Tixa Pode me chamar de Tixa Não, mas é um nome comum hoje É, quer dizer, com quem que você veio? Cadê a pessoa que veio com você? Com minha esposa Com minha esposa Como ela te chama naquelas horas assim, legais Sozinho, como que é? Tixinha Lá 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 Quando ela tá brava Aí é Lagartixa mesmo Larga Larga, é larga É incrível isso É muito, muito bom Só perguntar aqui pra ela Se ela acha esse nome muito legal O que você acha? Esse nome é legal, não é? Não Qual que é o seu nome mesmo? É Gabi E seu nome é legal? Não O que é o seu nome? O que é o seu nome? Quem te beliscou? Foi João? Não Foi esse cara Qual que é o nome dele? Não sei Qual é o seu nome? Lagartixa Não, foi o Lagartixa que te beliscou? Foi, bem aqui Aonde? Aqui assim Mas peraí, quem te beliscou? Ela Eu não Tá vendo? O que foi? Foi ela Aí ele beliscou as duas então Eu tava virada pra lá, como que eu beliscei você? O que que é? Foi ela Peraí, inverte aqui Lagartixa Vem aqui, inverte com ela aqui Peraí, vai não ter problema Não, mas aí se ele beliscou Não, não, mas peraí Ah, meu Deus Levanta a mão Ela falou que foi você Levanta a mão assim Levanta a mão também, Lagartixa Isso Pronto Sai de trás Peraí Mas não foi eu O Lagartixa tá preocupado ali Ó Tá preocupado? É Ó o teatro Levanta a mão, ó Porque ela falou que você beliscou ela também É Ó Ó É desse lado Oi? É desse lado Ó Aqui atrás estamos com um problema Não foi eu Não foi eu Não, me omita Peraí Que vai ser difícil falar que foi Não foi eu Não sei Vamos lá, Jorge, não sei Não, mas tava com a mão levantada Não, mas quem me beliscou foi ela Aí, foi ela Ah, meu Deus Quando eu tava de mão levantada, garota Foi você, mãe Ah, meu Deus Quando ela dormir Não foi o Jorge? Já tinha sido virançada, já? Sim Já também, tá Foi o Jorge, né? Não, não foi Meu nome não é Jorge Oi Ah, não é Jorge? Não Qual que é? É Lagartixa Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Qual que é o seu nome? Lagartixa Putz Ah, tem dois Falei que era normal esse nome, gente Vocês ficam falando que não E quem Você sabe quem deu esse nome pra você? É igual, né? Lagartixa Mas quem que deu esse nome pra você? Minha mãe? A sua mãe É Ela contou alguma história Por que chama Lagartixa? Não Não Mas o sobrenome deve ser diferente Qual que é o seu sobrenome? Tisha Tisha Da mesma linhagem, né? Vocês são irmãos? Não Não? Não, não É que aí vai se ver que é homônimo, né? Tem isso que nem Silva Tem vários Pode ser que seja um nome comum É, não, mas é comum É, é comum Não é seu irmão, não? Não 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 Vem com quem você? Com a minha esposa e minhas filhas Cadê a esposa dele? Do Lagartixa Ela tá lá em cima Que linda, né? Ela chama Lagartixa Mas como que ela chama ele? Como que ela chama você? Que nem ele falou que é Lala Lagartixa Não, mas assim Tem um momento legal Às vezes doido Rale-rola Como que ela fala? Tisha Tisha É o Tisha Claro que tem, gente Esse momento Mas quando ela tá brava É, Lagartixa Você acha um nome bonito? Uhum Não Não É, Lagartixa 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 É, Lagartixa